Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vai aí um milkshake de duplicante, até que enfim saiu o teste da MK3, da Quality of Life, qualidade de vida e hoje nós vamos dar uma olhadinha nas mudanças aí, nas alterações, tem bastante novidade, foi bem interessante aí, pelo menos esse início aqui já está bem interessante, vamos lá, vamos a partir do início aqui pela ordem de saída aqui do patch, reequilíbrio das doenças graves, agora as doenças são mais frequentes, mas menos mortais, então o que acontece, agora inclusive se você olhar aqui na lista de doenças aqui, não tem mais o resto das doenças, agora só existe infecção alimentar e pulmão de limo, as outras doenças foram todas erradicadas, o sistema imunológico removido e o germes tem chance direta de infectar, o que isso quer dizer? Isso aqui não abaixa mais, eu não sei se eles vão remover isso aqui depois, o que eles vão fazer, mas isso aqui não abaixa mais, agora o duplicante, como é que funciona? Se ele ficar exposto a pulmão de limo, por exemplo, ele tem uma chance de ficar doente, e o sistema imune ainda existe, mas está escondido, pelo menos pelo que eu pude perceber, até mesmo porque você tem os remédios para aumentar o sistema imunológico, para deixar os duplicantes mais resistentes, só que como as outras doenças foram removidas, então não tem mais consolação, não tem mais hipotermia, beleza? Novas habilidades médicas, isso aí eu já vou mostrar para vocês, novo médico, estagiário avançado e medicina redesenhada, o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que agora possuem três tipos de maca, quer dizer, dois tipos de maca iguais, provavelmente eles vão mudar essas artes aqui, mas essa maca é a primeira maca, a maca normal, é aquela de sempre, a segunda maca é o Doctor Station, provavelmente eles vão mudar, é para fazer tratamento de doenças intermediárias, e a Advanced Doctor Station, que é para fazer o tratamento de doenças avançadas, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui, agora tem as novas medicinas, ele está aqui para liberar o restante, agora tem as novas medicinas, então tem o Basic Buster aqui, que adiciona o impulsionador de sistema imunológico, mas como não tem mais esse sistema aqui, é um escondido, ou talvez eles vão fazer algum outro esquema, mas por enquanto está demonstrado dessa forma aqui, beleza? Cura básica, alivia infecção alimentar, só consegue pegar infecção alimentar através da comida, não dá para pegar infecção alimentar através do ar, se eu não me engano, só se você levar oxigênio com infecção alimentar para dentro do traje, se eu não me engano. O Booster intermediário, a cura intermediária, aqui não mostra qual doença que ela trata, talvez eles vão aumentar o número de doenças, provavelmente eles vão aumentar o número de doenças, acho que não vai deixar só por essas duas mesmo, precisa de flor de lírio milagroso e fosforito e a cura avançada, e precisa de tungstênio e ovo de vagaluminho solar, essa aqui é meio complicadinha, está meio fora dos padrões. Sistema de trabalhos, agora é sistema de habilidades, o que isso quer dizer com isso? A partir de agora, o duplicante tem nível, então para cada nível que o duplicante conquista, ele pode escolher uma profissão, ele pode ir direto com a profissão, então por exemplo, eu tenho 5 pontos aqui, então eu posso espalhar esses 5 pontos nas profissões que eu quiser, porém para cada profissão que eu for aumentando, eu vou acumulando exigência de moral, tá? Então se eu for lá para o astronauta lá, está vendo? Olha lá o tanto de moral que precisa para ser astronauta, tá? Então, toma cuidado aí, 25 de moral. Mas como é que isso vai ser resolvido? Espera aí que eu já mostro, tá? Então você escolhe lá as habilidades que você quer no seu duplicante, e aí ele vai para cada nível que ele tiver, ele pode ter uma habilidade, tá? Não tem mais o nível por habilidade, agora o nível é diretamente do duplicante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui nessa parte, acho que não, acho que é só isso mesmo. Agora é acumulativo, né? Então quanto mais profissões você tiver, mais moral vai ser exigida do duplicante, tá? Então, ou seja, né? Acabou aí o... Por enquanto ainda não está dando para trocar aqui o chapéu aqui, mas logo mais acho que vai dar. Então provavelmente, pelo menos por enquanto aí, até segunda ordem, acabou o rodízio de profissões, né? Só para deixar claro aí. Deixa eu ver o que mais aqui... Beleza. Então vamos supor que você escolheu errado lá as profissões, tá? Aqui o... quem é esse aqui? É o Vitor. Você não queria ter escolhido o arquiteto sênior porque a exigência estava muito grande de moral e você não podia lidar com isso no momento. O que você tem que fazer? Você tem que mandar ele para a nova estrutura, que é o Skill Respasser. Aqui eu vou mandar... cadê ele? O Vitor. Vou acelerar o tempo aqui, né? Para ser mais rápido e a gente já já vai ver ele sendo chapalhado aí. Ele foi dormir. Beleza. Vamos lá. Próxima aqui. Reconstrução da turbina a vapor. Essa aqui eu vou deixar por último. Icemaker. Agora tem uma maquininha de fazer gelo. Aqui, ó. Duplicante coloca água aqui. Coloca, se eu não me engano, 10 quilos de água. E produz gelo a menos 20. Eu achei meio roubado. Eu achei meio roubado isso aqui. Ela gasta 240 watts. Eu achei meio roubado. Transformar aí água direto em gelo aí a menos 20. Sei lá. Não sei. Vamos ver. Só quando eu tiver numa base, a gente vai ter certeza aí do que dá para fazer. E agora tem o ventilador de refrigeração construído por gelo. Que é esse aqui. Mas eles não estão usando ainda. Talvez eles vão liberar esse aí logo mais. Mas por enquanto eles só estão entregando o gelo só. Mas eles não estão virando aqui. Não estão girando aqui a manivela dele, tá? Qual que é o próximo aqui? Um... Icemaker, ventilador de refrigeração. Nova válvula de corte do transportador. É essa daqui, ó. Agora o trilho pode ser interrompido através de automação. Tá? Então aqui a gente tem a automaçãozinha aqui. Tá? Esse... Essa aqui... Eles vão mudar essa arte aqui com certeza, tá? Por enquanto eles estão deixando assim só para teste. Mas eles vão mudar essa arte aqui com certeza. Então agora se você quiser interromper através de automação o trilho. Você pode interromper. Vai ajudar bastante, tá? Principalmente com o transporte de comida. Transporte de materiais que são... Que evaporam, né? Por exemplo, limo. Barrela. Essas coisas. Vai ajudar bastante esse sistema aqui, tá? O próximo... Conta-gotas de minério do transportador. É isso daqui, ó. Agora você pode liberar o trilho direto. Então até uma animaçãozinha aqui de líquido saindo ainda, né? Mas agora você pode liberar o trilho direto numa saída, tá? Não precisa mais ter o receptáculo. Se você quiser dropar o item no chão, é só você colocar isso aqui que o trilho vai liberar no chão direto. Não precisa mais de um receptáculo e um duplicante para retirar com a mão. Ou então um autocoletor, né? Isso aqui vai ajudar muito. Só esses dois aqui já ajudam muito, tá? Para ficar perfeito, só faltou o filtro, né? Só faltou o filtro de trilho para você escolher exatamente o item que você quer mandar para determinado lugar. Mas tá bom. Por enquanto já ajuda bastante isso aqui. Já dá para usar bem mais os trilhos agora. Porque você pode reparar que eu praticamente nem uso os trilhos. Dificilmente eu uso os trilhos, mas agora já dá para começar a inventar algumas coisinhas legais aí com os trilhos. Conta-gota de minério automatizado. Ele se refere a isso aqui, ó. Ele se refere a isso aqui, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um armazenador. É um armazenador. Eles vão trocar, por exemplo, essa automação aqui. Essa automação, essa arte, provavelmente eles vão trocar também. Mas só como é que ele funciona? Ele precisa de 60 watts, mas ele está funcionando sem energia no momento. E também tem outro defeito aqui. Provavelmente isso aqui é obra de um estagiário, tá? É colocar um input aqui, quer dizer, uma saída aqui de automação. Em vez de colocar um input, né? Em vez de colocar uma entrada aqui de automação, né? Para fazer parar ou fazer funcionar, colocaram ele com uma saída. Mas ele não tem nenhuma configuração nele para ser feita, para ele ser uma saída, para que ele faça automação ou alguma coisa. Ele tem que receber um sinal, tá? Então provavelmente eles vão trocar aí já na primeira atualização que eles fizeram aqui no Quality of Life FMK3. Eles já vão fazer essa substituição já de porta aqui, né? A porta está errada. Como é que isso aqui funciona? Deixa eu ver se... Deixa eu tirar isso aqui. Para ver se os duplicantes vão vir aqui pegar as coisas aqui do chão. Tudo... Prioridade 9. Olha lá, funciona assim, ó. Está desabilitado agora? É, estava caindo direto agora há pouco. Acho que eu reiniciei o jogo. Parece que eles já fizeram alguma alteração já. Ah não, caiu. É, eles não trocaram a porta, mas eles arrumaram a automação. A porta ainda está errada, mas a automação não. Então, olha lá, os itens ficam lá dentro, tá? Quando o sinal é falso, os itens ficam lá dentro. E quando o sinal é verdadeiro, ele libera todos os itens no chão, tá? Então isso aí vai ser bacana para poder organizar alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, se eu quiser que o item caia direto no chão, é só eu remover a automação aqui. E acabou os itens aqui no chão, né? Deixa eu colocar a saída aqui de novo. Aí. Olha lá. Olha lá, os itens caem direto agora. É isso aqui que estava acontecendo antes, tá? Aí eu reiniciei o jogo. Parece que eles já mudaram já. Só esqueceram de mudar... Ah, mudaram? Mudaram? Não, mudou não. Não, disfarça. Ah, é só esqueceram de mudar isso aqui. Essa animação aqui, ela tem que ser uma dessa aqui, tá? Tem que ser uma entrada de cabo, tá? Para que ela funcione corretamente. Olha lá. Aí agora o material não cai. Quer dizer, o material cai que está ativo, né? Se eu inverter aqui... Aí o material não cai mais. Está inativo. Tá? Vamos lá. Agora vamos falar do mais importante aqui, que é... A turbina a vapor. Fizeram uma grande mudança na turbina aí. Agora ela está bem utilizável. Bem utilizável mesmo, tá? Como é que ela funciona agora, a turbina a vapor? Ela tem que ser construída... Eita! Acima de uma estrutura. Ela deve ser construída acima de uma estrutura. Então, quando você pegar ela aqui para construir... Independente do material que você use, tá? Ela tem que ter... Ela tem que ter... Ela tem que estar apoiada em cima de uma estrutura. Para quê? Para que a parte de baixo aqui, esses canos aqui, ó... Possam receber o vapor. Dessa maneira aqui, assim, ó. Para que esses canos aqui embaixo aqui possam receber o vapor. E como é que isso funciona? Agora, a turbina, ela precisa que o vapor esteja a 120 graus para ela funcionar. Tá? Então, deixa eu pegar aqui no modo Debug. Elemento. Opa! Vapor. Aqui. Eu vou encher aqui de vapor. Olha lá. Tem o vapor aqui a 126.9 graus. E ela só precisa de 125. Ela só não está funcionando porque eu não coloquei... Energia aqui nela aqui. E não coloquei a saída de líquido. Porque agora a turbina tem uma saída de líquido. Tá? Então, é... Para ela funcionar agora, o que ela faz? Ela pega o vapor. Tá? Pronto. Aí, agora ela passa só funcionar. É... Subpressurizado. Como assim? O que está acontecendo aqui? Ah, a quantidade está baixa. Desculpa. Eu não coloquei massa aqui no vapor. Vou colocar aqui. Encher. Aí. Pronto. Então, como é que funciona agora? Ela puxa o vapor abaixo dela. Tá? Por enquanto, ela está produzindo ainda o máximo de energia. Cadê? Vou pegar uma bateria aqui das grandes. Vou pegar uma bateria aqui das grandes. E... Vamos aumentar o calor aqui para 2. Vamos aumentar o calor aqui. Vamos colocar um pouco de calor aqui. Ó, tá vendo? Aumentou. Chegou no máximo ali. Olha lá. 200 graus aqui. Só deu uma diminuída ali de novo. Porque o vapor espalhou aqui de novo. Mas ela vai chegar na capacidade máxima dela de produção energética com 200 graus. E o que ela faz? Ela está consumindo 2 kg de vapor por segundo. Que é o que a gente fazia... Ela fazia antigamente, né? Com... Tampando 4 saídas dela. Tá? E ela produz água. 2 kg de água por segundo a 95 graus. Tá? O que é o detalhe de tudo isso? O detalhe é que se a turbina passar de 100 graus de temperatura. Ou a estrutura dela passar de 100 graus de temperatura. Ela para de funcionar. Tá? Igual essas daqui, ó. Todos aqui estão a 100 graus. Tá vendo? Então elas param de funcionar. Tá? Então tem que tomar cuidado aí. No local onde você for construir a turbina. Não pode ser mais um local extremamente quente. Porque se a estrutura da turbina chegar a 100 graus. Ela vai parar de funcionar. Facilitaram bastante o uso dela. Tá? Eu achei interessante aí a mecânica que eles aplicaram na turbina. Tá? Tanto a de drenagem de vapor. Esse sistema aqui fechado. Quanto a saída de água. Achei bem interessante. Você pode usar isso aqui, por exemplo. Para mandar direto para... Pode mandar direto para uma... Para a produção de oxigênio, né? Sobre as profissões. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tá vendo? Eu tirei todas as habilidades dele. Quando eu mandei ele lá para dentro. Lá da estrutura. Lá que eu esqueci o nome. Que o respessor. Quando você manda o duplicante para cá. Ele perde todas as habilidades. Então ele reseta. E aí você pode escolher de novo. Qual é as habilidades que você quer que ele tenha. Por exemplo. Agora aqui. Eu quero que o Victor seja médico. Essa aqui é a profissão nova. Medicina e Compound. Que é fazer as medicinas. A segunda é médico. E a terceira aqui. Provavelmente eles vão mudar esse nome aqui. Improved kindness. Acho que não tem muito a ver, tá? Mas eles vão mudar. Então aqui é médico. Sei lá. Que eles vão colocar cirurgião. Alguma coisa nesse sentido, tá? Provavelmente vai ser a terceira aqui. É que agora, por enquanto. Acabou de sair, né? Então a gente não tem animações. Não tem animação de chapéu. Não tem nada. Tá? Mesmo com... Aqui para colocar o chapéu aqui. Não tem animação ainda. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco aí. Mesmo se eu clicar aqui em trabalhos agora. Eu não consigo nem entrar. Tá? Se eu apertar o J aqui. Eu consigo acessar o painel. Mas ainda está muito recente ainda. Gostei bastante aqui do início. Né? Vamos aguardar para ver o que vem pela frente aí. Por enquanto está tudo de boa. Teve mais algumas outras alteraçõesinhas que eles fizeram. Mas aí a gente vai vendo aos poucos. Por exemplo aqui. Deixa eu ver. Correção de melhorias. Pumão de lima e intoxicação alimentar. Já não enviam dupes para a cama. Os duplicantes não vão direto para a cama quando pegam a doença. Doença separada em dois sistemas. O que mais? Atributo medicina adicionado aos duplicantes. Corrigida a falha de vários duplicantes. É só correções de bugs que já tem. Por eles terem inserido o teste. O teste, né? Então eles já lançam já fazendo correções. Ó, as turbina aqui. É chegando a 100 graus aqui. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Não esqueçam. A turbina não pode chegar. Inclusive tem até uma coisa interessante que eu percebi. Que você pode resfriar a turbina com a própria água dela. Que ela sai aqui, ó. Você colocar a saída de líquido aqui. Ó lá. Ela vai soltar a água 95 graus aqui. E a turbina não vai passar de 95 graus. Só que aí o que você tem que fazer? Você tem que criar, né? Um sistema aqui para não... É... Para não inundar, tá? Porque se ela chegar a 140 graus, ela vai inundar. Aí você coloca, por exemplo, um bloquinho. Ou quebra aqui, né? Aí a água vai escorrer para cá. A bateria vai acabar... Tá, de minério de cobre. Ela vai acabar estragando aqui, né? Mas olha lá que interessante. Ela não vai passar de 95 graus. Porque a própria água dela está resfriando ela, tá? Vai dar para fazer bastante coisa legal com a turbina agora, né? Uma usina de turbina agora vai ser possível ser feito. Agora é só iniciar uma nova base e ver o que vem pela frente, né? Bom, por enquanto a gente fica por aqui. Se sair mais novidades, a gente faz um outro vídeo. Falando sobre as novidades. Por enquanto, é o que eles disponibilizaram para a gente. É... Máquina de gelo eu falei. Não tem nada demais. Só fabrica gelo a menos 20. Gasta 240. O ventilador ainda não está funcionando. Eles fizeram algumas alterações... É... Na parte de automação. Mas que ainda, pelo visto, ainda não estão funcionando. Pelo visto, ainda não estão funcionando essas alterações. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Ou na próxima base, né? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.